Graciane Barbosa, já tem até a netinha puxiça, né? A neta do belo. Afinal, quando você vai ter um bebê? Noite de ensaios técnicos, falta menos de uma semana para o Carnaval do Rio de Janeiro. A gente está com ela, a rainha soberana da União da Ilha, a Graciane Barbosa, deslumbrante, com mais uma fantasia própria para um ensaio, é isso? Com certeza, hoje representando muito do que a nossa música fala, né? Que fala sobre o sertão, que seca e tal, sobre o sol. E como é que está esse coraçãozinho, como diz, está taverneque, está aflito, está magoado, está ansioso? Como é que está? Feliz, muito feliz, ansiosíssima, mas eu acho que o maior sentimento é de alegria, eu tenho certeza que a União da Ilha vai fazer um desfile bem bonito, mas dá aquele friozinho, né? E aí, academia, como é que está nessa última semana, nessas últimas horas? E a alimentação, mudou, intensificou alguma coisa ou não? Na verdade, eu dou uma diminuída, assim, nos últimos dias que faltam para o desfile. Nos últimos 15 dias a gente diminui um pouco a carga, porque eu acho que todo cuidado é pouco, eu não quero, sei lá, de repente me machucar ou ter alguma lesão. Já que o assunto é carnaval, além de brilhar na sapucaí, Graciane Barbosa vai dar ao ar da graça em um camarote durante a folia. A ex-dançarina foi coroada rainha de um badalado espaço na passarela do samba. Muito honrada, muito feliz com esse convite. Gente, vocês cobrindo tudo como sempre. Obrigada, TV Fama. Vai se jogar na praia? Não, vamos jogar na praia. Carnaval com praia. Agora, será que o ano só começa depois do carnaval? Bom, para a graça a coisa não é bem assim, não. Terminou o carnaval, o ano vai começar para a Graciane Barbosa ou não? Já começou, está junto com o carnaval. Então, eu acho que o ano, assim, o foco maior acaba ficando no carnaval mesmo. Eu até diminuo a quantidade de trabalho e tal, para poder conciliar com os ensaios. Mas o ano já começou, né? Para fora, as feiras, tem o Polidense Internacional. Tem Polidense no México, tem o evento na Rússia, tem o evento em Portugal, tem o evento em Miami, em Vegas. E mais uma vez, Graciane causou nas redes sociais ao posar ao lado de sua irmã Giovanna. Dessa vez, as duas beldades elevaram as temperaturas dos termômetros com essa foto aí. Você voltou a casar com a irmã nas redes sociais, postando foto com micro biquíni, o bumbum com bumbum? Minha irmã é linda, assim, meu orgulho, é minha alegria. E eu acho muito legal que ela tem uma personalidade dela. Embora as pessoas cobrem, ah, você vai ser como a sua irmã. Ela tem o jeito dela, a personalidade dela. Ela sabe que não existem pessoas iguais, que não necessariamente porque ela é minha irmã. Ela tem que ser essa pessoa extremamente focada e tal. Ela tem outros sonhos e eu estou sempre torcendo e ajudando o que eu posso. Vocês se lembram quando Graciane declarou que, assim que o carnaval acabasse, ela e Belo, ou melhor, o seu tudão, iriam partir para o projeto bebê? Pois é, mas parece que algo aconteceu. Falando em sonhos, acabou o carnaval, vai começar o projeto bebê, mamãe e Graciane. Eu acredito que esse ano ainda não, por conta de eu estar com a agenda já do ano inteiro fechada. Tenho essas viagens todas e... A gente está adiado mais uma vez. Eu acho que não daria tempo de conciliar, mas talvez no final do ano. Eu não sei, assim, eu quero muito, mas ainda não parei para programar. Em recente entrevista, um jornal, Graciane Barbosa, voltou a falar em Muito Bem, Sim, Senhor, de Viviane Araújo. Sobre a ex de Belo, Graci, chegou a falar em Dar as Mãos a Vivi. Mas como é isso? Como é que está isso hoje? Porque uma frase que você fala, uma frase que ela fala, gera todo esse burburinho. Não, na verdade, nós não somos amigas, mas... Até por falta da gente se conhecer e tal, são outras vidas. Mas o que eu quis dizer é que eu acho que as mulheres têm que dar as mãos, sim. Eu admiro muito, eu acho a Viviane uma vitoriosa, porque ela tem uma história de vida. Eu não digo história, todo mundo força muito nessa história com Belo. Ela tem uma história com Belo, eu respeito, acho que foi uma história linda. Mas eu acho que uma história como mulher, né? Ela veio do samba, ela é uma mulher gostosona e mesmo assim ela conseguiu mostrar que ela é muito mais que isso, né? Ela está na novela, atuando super bem. Eu acho que a cada novela ela recebe mais aplausos. Eu acho que ela tem uma história como pessoa, como mulher, que a gente tem que bater palma e eu acho que é isso, né? Para tudo! E depois desses novos elogios, Graciane Barbosa responde se, então, seria amiga de Viviane Araújo. Seria amiga dela? Não de conviver, mas uma amiga assim. Eu poderia ser amiga de conviver, eu tenho certeza que ela é uma pessoa maravilhosa, senão ela não teria ficado com Belo tanto tempo, assim. Eu acho que é mais falta de oportunidade, mas eu acho que não teria problema nenhum também. Ok, ok, essa é pra você que está de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó, e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube. V lights... ...voo que... ...voo que... Srs... ...ve que... ...